você vai querer falar depois de gravado? vou fazer um músculo vou fazer um músculo aqui ó músculo com aipim e esse aí tá novinho, hein? eu acabei de pegar na horta agora de tarde vou fazer um músculo cozido um lugar aí que conhece como vaca tolada, né? mas só que não vai ser uma vaca tolada vai ser só uma carne cozida com aipim dentro cortar ela aqui, né? fazer o... um pedacinho e aí depois que tiver cortado nós vamos dar pausa no vídeo pra não ficar muito grande mesmo pode dar? fazer uma jantazinha aqui, né? pra nós essa faca tá cega, tá gente? o que é que tem na faca? tem um dente aqui do tamanho de uma semana essa aqui foi cortando coxa de peru coxa foi foi asa, né? foi asa asa de peru e aí eu nunca mais comprei uma faca nova, né? tô penando aqui com essa logo, logo eu tenho que comprar uma faca porque eu não vim disso aqui, né? não vou abandonar a cozinha não pode não minha mulher gosta de eu vim pra cozinha, né? é eu vou ter que comprar uma faca e lhe dar de presente é, né? uhum aí pessoal, ó tá cortadinho o músculo, né? e a macaxeirinha daqui dois, ó que eu vou colocando certinho o músculo com aipim depois de ponto vocês vão ver como é que vai ficar vou lavar ela aqui e tirar só mais ou menos aqui limpar dar uma lavadinha porque eu gosto de lavar, né? pra não ficar do jeito que vem do lado do açougue eu lavo ela só com água mesmo, tá? não coloco nada mais nem sou cozeiro chefe não, tá gente? sou só um curioso que gosta de vim pra cozinha e jogar duro mas faz cada comida gostosa é, né? uhum né, mãe? não é suspeito pra falar não, né? pode, quer pegar? passa a mão ali, ó quer pegar na carne? é pega aí mostra aí pro pessoal você pegando a mãe quer pegar na carne a mãe quer ajudar aí, pai, tirar a linha olha aqui olha aqui tá pronto, né? agora eu vou colocar o recheio se tu der para como é que eu vou fazer o moço, tá? presta atenção cadê meu pano, hein? vou colocar na carne, ó olha pessoal vou colocar, ó isso aqui, ó espera aí alho pasta de alho pasta de alho só isso aqui que eu vou colocar de tempero já dá um como é que abre isso aqui, hein? tenta aí todo dia eu abro e agora ele tá sumindo aqui o lugar vai ter que abrir, né? não, dá um jeito achou? não vou colocar aqui, ó o sal, né? mais ou menos isso aqui para dar o o tchan vou colocar cominho cominho aqui dá o colorau, né? que ninguém conhece por corante e esse tempero aqui, ó para rechear, tá? depois eu acrescento um molho de tomate um pouquinho de molho de tomate e um caldo de quinoa um caldo de carne pode botar dois aqui esse tempero aqui, ó é o tempero margem sabor aves para mim não muda nada tanto faz aves como carne esse aqui tem o mesmo sabor que serve para tudo o negócio de comprar sabor para cada um especificado não dá certo não dá certo pronto agora eu vou botar no fogo vou colocar o óleo de comida não muito para não ficar muito gordo o óleo é só para dar o o sabor do óleo, né? ó pronto não dá morrer não, pai por causa de um pouquinho de óleo é, senão fica muito salgado liga o fogo, né, pai? uhum vamos começar a rechear quando estiver bem recheado na bota, amor pode dar pausa pode falar vou fazer um macarrão e um arroz porque eu como macarrão mas eu só como com arroz e eu só vou comer carne e aí, enfim porque eu sou fritinha então eu vou colocar aqui a água do macarrão para fazer para mim o macarrão e vamos fazer com um pouco de arroz eu vou colocar no arroz só óleo e esse tempero aqui sal e alho quando a carne recheia eu coloco o arroz ó o tempero do arroz ó esse bonitão aqui que não quer abrir nada, né? eu já vi não, meu filho eu não estou conseguindo piorou tudo e resolveu eu não fazer gracinha porque ele sempre abre um pouquinho de arroz e sal depois de pronto fica tudo mentado por que isso aqui derramou assim? tem até fechar um pouquinho de óleo a gosto, tá? cuidado com óleo, hein é um fiozinho só é um fio de óleo vou pegar aqui agora o arroz né? uhum é pai não não fala o que? minha mãe eu só quero um pouquinho mas não cuidado pra não escorregar arroz branco, tá, gente? é é o preferido aqui de casa pronto, o arroz tá no fogo, né? porque é mais ou menos um pouquinho com a eu e Maia que a mãe dela não come vou colocar aqui um pouquinho de óleo na água do macarrão pra ele não ficar grudando não pegar mais água deixa eu ver aqui que quebrou, viu? dá pausa dá uma mexidinha nessa carne aqui pra ela ir pegando o tempero pegar uma pezinha aqui pra mexer aqui começa a cheirar enquanto isso a água do macarrão tá no fogo, né? vamos dar pausa quando tiver a hora de fechar de botar na pressão aqui a gente volta o macarrão já coloquei o macarrão, né? já tá aqui já tomando banho já tá morno e a carne já tá quase no ponto só acrescentei um pouco de molho de tomate, né? refogado deixa aí mais uma morna aqui uns mais uns 5 minutos aqui refogando nós vamos o arroz já tá aqui fervendo o arroz já tá aqui fervendo sem macio dá pra outra coisa pra ver colocar água pra ferver pra depois que a carne que vai refogar é que eu colocar na panela com água fria colocar um pouco de água aqui pra ir fervendo na hora que eu for fechar ela só põe a água já fervendo ela já dá início na pressão sem precisar de tomar aquele choque de água fria, né? o bicho aqui tá cheirando aqui, né? doida aqui já temos água vou pegar agora o... tá com fome? tá o caldo quinó na barra de quinó joga dentro vamos embora ela fica ela desmancha na carne fica o suco com ela não que ela vai se desmanchando aí no vapor olha aqui ela desmanchando aqui nem cachorro come porque não sobra pessoal enquanto isso enquanto a carne vai cozinhando aqui vocês vão se inscrevendo aí no canal vai se inscrevendo aí deixando um like e compartilhando esse vídeo porque esse aqui vai ficar gostoso demais comenta deixa aí sugestão de vídeo o que vocês pedirem para nós fazer nós vamos fazer tá? olha vocês podem mandar um desafio também de um cardápio diferente que a gente faz é manda um desafio tudo uma vez é o macarrão tá aqui já vale no chão ó depois vou fazer um recheio para o macarrão o recheio do macarrão não gosta de muita coisa não simplesão porque quem vai dar o sabor na comida vai ser a carne o macarrão no arroz vai ser só comprimento então o sabor está aqui na carne com o macarrão cozido aqui dentro eu acho que está na ponta gente porque a carne vai para entrar na pressão deixar aqui 30 minutos na pressão ela vai ficar desmanchando o aipim não vai desmanchar nos 30 minutos não pode ficar tranquilo porque ele vai ficar parado ele só vai cozinhar ele só vai desmanchar se mexer com ele mas aqui vamos jogar ele por cima da carne aqui vamos ver vamos colocar ele aqui vamos colocar vamos colocar tu colocar vem coloca ele ajudante do papai vamos colocar ele aqui vamos colocar ele vamos colocar ele a água, que eu deixei aqui fervindo, já está morna, vamos acrescentar até o nível do ar em fundo, cobriu a carne, está bom demais, vou acrescentar um pouquinho aqui está aí a nossa panela, vamos fechar ela agora, quando ela pegar a pressão eu marco 30 minutos vou controlar aqui no reloginho, eu vou botar 30 minutos e quando ele tocar, só deixar sair a pressão sozinha e a carne está pronta, ok pessoal, nós voltamos daqui a pouco com o recheio do macarrão, com o recheio do macarrão, valeu, acabou de sair do fogo o macarrão já está pronto, agora vou deixar ele aqui e vou preparar o molho, aqui deu a pressão aí colocamos o tempo, vou preparar o molho do macarrão aqui, botei os 5 minutos, o molho do macarrão vamos usar, o arroz está pronto, o arroz está pronto, um sachêzinho daquele tempero de alho, esse camarada é doido, ele usa tudo misturado, já achando que tem rega para tempera e um caldo de quinoa, mais nada, não coloca só, mas não, porque o quinoa já é salgado pronto, só deixar ele esquentar agora, assim, um pouquinho de colorante para ele ficar amarelo o macarrão amarelo ninguém quer né, um pouquinho só, porque o molho já é vermelho né, um pouquinho de colorante é só esperar ele, engrotar o caldo, vou desmanchar aqui esse canalzinho aqui tá só o cacardinha vamos lá pegar o papelinho no, quero tocar uma vamos lá, vamos lá, vamos lá só molho de macarrão, será que é o estudo? não, não é isso que eu sou O que é certo para usar na panela? O que é certo para não manhar? A mulher guardou ninho aqui que eu vou manhar com a panela com um garfo. O que é só cobrir o burro? O burro fica cruo e fica azedo. Burra dura. Burra tá quase chegando lá. O burro fica mais rápido. 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 A carne que está cobrida. Oi. Vou aumentar o fogo um pouquinho. Não é na ponta. O macarrão já é no molho. Não é na ponta. Não é na ponta. Prontinho. Tem gosto de creio. Vai jogar um creio ralado aqui em cima. Está na hora do ron. Pronto. 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 Vou botar aqui os pedacinhos de empim, né? Olha só a panela Como é que tá aqui Carne Carne Vai se inscrevendo aí, tá? Deixa no like Os pedacinhos de carne tá pouquinho, né? Tá bom Tá bom? Bom Agora aqui um caldinho da carne Isso aqui é gostoso, ó Famoso prato de baiano, tá, gente? Vocês não sabem de onde que somos? Bahia, literalmente Agora é só sentar Comer E aí, ficou filé? Deixa o like Comenta Se inscreva no canal E vamos que vamos E deixa aí o próximo desafio que eu vou fazer, tá? Valeu Agora eu vou comer que eu tô com fome Fui Apai Gente, tá bom Ah Fica melhor, ó Aqui na Bahia, assim, ó Molho de pimenta Quem é que não gosta de um molho de pimenta desse aí? Feito pela sogra, né? É Minha sogra é danada, hein? Vai matar com essa pimenta Ó É, bicho que tá gostoso, hein? Hum Muito bom Eu amo ainda meu peixe Vou deixar vocês com essa visão aí, ó Tchau E até o próximo vídeo Hum 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 Ah, pessoal, ó Puta Tchau